E aí, tudo bem? Eu sei que vocês gostam muito de redublagem e é disso que se trata o vídeo de hoje. Tem dubladores, tem participante do Hermes e Renato, tem youtuber amigo meu. Mano, tem gente pra caramba redublando aqui nesse vídeo. Então, se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo. Olha, você é dos Beatles por acaso? Porque assim, você parece muito baterista lá. Eu dos Beatles? Não. Ah, entendi. É porque eu tava devendo banco, aí eu usei os débitos, eu dei Beatles na conta dela. Nossa, que piada ruim. Você é realmente dos Beatles, porque dizem que eles fazem piadas ruins. Na verdade, eles fazem músicas boas, né? Não é ruim, não. Comissário James? Pois não, senhor. Pode me ser mais de 3PO. Ai, meu. Eu tô com vontade de cagar. Olha, vocês já cagaram na vida? Tem hora que sai devagar, tem hora que sai rápido. O que você tá falando, rapaz? Tem hora que sai mole. Hora que sai duro. Tem hora que nem sai. Sosso, tamo chegando aqui. Olha, mas que cidade de merda. Eu vou pegar meu violão. Pode pegar. Rapaz, você pega bem, hein? Pega rápido, hein? Eu tô querendo tirar aquela música do Iron Maiden, mas eu não lembro. Qual que é? É o número da Biesta? A Biesta é só se for você, rapaz. Para, que porra é essa? Tá engraçado, hein, Gutiérrez? É, tu fica na tua aí, viu, Lima Duarte? Olá, olha aqui os dois idiotas chegando. Eu adoro aqui o México, cara. O México é muito legal. Tem esses chapéus. Vai dormir. Ele usa brinco. Foda-se. Desculpa. Aí, cara, o cara falou que ele usa brinco. É, me imaginava, queria ficar puto, me pijando a calça. Ô, senhora, tem uma cama para um e um quarto para dois? Porque eu quero fazer uma coisa legal com o Gutiérrez aqui. É, tem sim, vocês. Vocês o que, porra? Fala direito aí, quero saber. É que... Olha aí, ó. Eita, tá bêbado, Gutiérrez. Vai, ó, cachaceira. Arruma um quarto aí para nós, vai. Nossa, mulher, não fala nada. Se foda, vou embora. Eu queria tanto lamber o seu bigode. Me respeita. Senhor, o senhor realmente não sabe escrever, né? O senhor desenhou aqui uma capivara pelada. Você... Eu. Bebeu cachaça, sua maluca. Ah, e você me estressa. Pega logo aqui, ó. Aqui, hidratar a garganta rapidinho. Toma um golinho disso aqui, experimenta comigo, meu amigo. Meio nervoso, quer a pressão subir hoje em dia. Aqui, ó. Puta, que que é isso? É Listerine? Má um pouquinho ou tá tranquilo? Parou por aqui ou é bobagem? Má um pouquinho, né? Bota, mãe. Vambora? O que você quer? Vai rebentar com os caras na porrada, bobagem? Hoje em dia, eu ajudo você. Eu vou é fuder com a pistola. Vai fuder com quem? Com a pistola? Eu tô armado. Eu tô armado pra caralho, cuzão. Tá sacanagem com a minha cara? O que você quer fazer hoje de noite? Hey, Roy. Por onde anda, sua velha raposa? Estou tomando agora esse café e vejo que você tá no meu bar aqui. Estou roubando nada comigo. O quê? Nada com você? Mas que merda, Johnson. Ah, homem. Você vem no meu... Eu vim aqui porque eu pago dinheiro. Paga mesmo, irmão? Tá pagando nada? Tá cheio de picuinha. E se bobear, paga até um boquetão. Hum... Parece ser uma coisa gostosa, homem. Podemos resolver a situação de um jeito diferente? É daqui que baga a boquete? Olha, homem. É aqui mesmo. Eu quero dois. Um de cada. Ei! Dá pra soar pra caralho nessas fitas, mano. Legal isso. Legal, hein? Porque se você mete uma edição depois e ajusta os áudio, imagina. Mas é isso, eu vou fazer. Fica engraçado. Ai! Nossa, que casa fodida. Tá mó bonito, melhor que a nossa. Eu gostei. Essa é a casa abandonada da mulher que não tem mulher. Não tem mulher? A mulher foi presa com os cachorros, o Isabel. A mulher foi presa. Eu sou mulher também. Ai, que legal, mãe. Não sabia, não. Olha que homem sério, né? Eu quero um bife. Olha só quem chegou aqui. O homem que pediu um bife, não é? Eu... O quê? Ai! Eu pedi um bife, porra. Cadê meu bife? Eu pedi um bife. Cadê meu bife, porra? Eu pedi um bife! Ai, usa a cadeira, usa a cadeira. Ai, eu tô voltando. Mano, eles realmente usaram a cadeira. Então é verdade que você tomou um cacete das pessoas aí na rua? É, ele tomou. Acabou. Era isso. Acabou. Oh, menino, fala pra mim uma coisa. Ah, o quê? Esse negócio, esse negócio aí que tem embaixo de tu, tem uma aranha no teto olhando pra ele. Isso é comestível? Ah! É verdade que é comestível. Olha, é o Homem-Aranha, é uma das criações minhas, sou o Stanley. Quem que você é, hein? Não entendi nada. Stanley, quem é Stanley? Ah... Ah, é que ainda eu não estou famoso, mas em breve eu estarei... Famoso? Ah, mas garoto! No mundo inteiro, com meus quadrinhos e as coisas que eu faço. Mas eu tô tão velho que talvez eu acho que eu não vou estar pronto para o sucesso que virá. Ah, velho, qual graça você é velho? Fala pra mim, você que é velha. Ah, é tão bom ser velha vivida, ser velha... Ah! Minha deputada caiu, desculpa. Eu não sou velho, não. Eu sou uma maquiagem, na verdade, viu? Você que é velha, de verdade, tô fazendo uma pesquisa social. Na verdade, eu sou o Walt Disney. E você... Hã? Você... Tô fazendo uma pesquisa social. Eu sou o Walt Disney. O final... Você... Olha só que menininha mais jovem. Tá dando em cima de mim na cara de pau, é? Você é cara de pau. Eu não... Não, não, olha só. Eu disse que você é jovem, porque eu sou velho igual um caralho. Caralho, velho, deve ser muxo. Vamos brincar de pra que lado cai. E o que você acha, hein? Pra direita ou pra esquerda? Olha só o que chegou aqui agora. Um personagem surpresa. Olha, nunca mais eu vi uma roupa tão suja quanto essa. Calma tua boca, seu velho chatarado. Eu já disse que eu estou respeitando as senhoras. Tá vendo? Ai, ele vai pro peito, calma. E... Pô, Pantanal, Pantanal não é mais a mesma coisa que é, não? O senhor, o que é isso na sua mão aí? É um frango? É um bode? É uma vaca? É um carro? Eu não quero falar sobre isso, não, porque... Ai, meu Deus do céu. Isso aí é coisa da sua cabeça, né? Esse frango foi meu pai que me deu de herança quando ele morreu. Tanta coisa boa pra dar. Podia ter dado na fazenda que sua irmã ficou? Parabéns pra você. Nessa data, querida. Muitas felicidades, viu? Nesse ano de vida? Com quem será? Com quem será? Com quem será? Com quem será que eu irei casar, né? Vai depender. Vai depender? Vai depender do quê? Vai depender se o... João vai querer. Ele aceitou. Meu pai, isso é muito bom. É muito bom quando você adiciona um negocinho. É. Vai depender do quê? Do quê? Tipo quando você está tocando música de samba. Sim, sim. Que tipo, ele foi, ele foi pra onde? Foi pra não ser da onde. Ai, caramba. Que vista bonita. Tô com um pouco de dor na bunda por causa do cavalo. Deve ser por causa do cagão. É... Vamos pra casa tomar um cafezinho, meu bem? Bora tomar no cu, melhor. Nossa, no cu? Que gostoso. Hum... É... Eu te preparo um leite bem legal. Vamos pra casa, meu bem. Por favor. Tá aqui ventando muito. Vai bagunçar, meu mega ré. Olha, é melhor a gente cancelar o cu porque o cavalo machucou, viu? Ai, eu tô com uma dor na clavícula, homem. Oi, homem. Ô, Horácio. Olha só, esse aqui foi nunca visto antes na história. Esse aí que cê tá é o melhor de todos. É o puro ouro, creme do milho. Meu Deus. Coisa boa, homem. E quanto cê me faz isso aqui? Deixa eu dar um zoique ligeiro, deixa eu dar uma observada. Esse aqui tá custando 612. 612? 12. 612, homem. Tá achando que minha orelha é de ouro, né? Sua orelha é de ouro, sim. É de ouro. De ouro mesmo, hein? Caramba, que orelha bonita esse brinco. É de ouro, mas não vale isso. E que bigode, hein, homem. E deixa eu perguntar pra você, amanhã cê vai fazer o quê? Ai, vamos pro jogo ou não, bobagem? O jogo vai, caralho. É, paulista ou carioca, o campeonato? Paulista, São Paulo, Goiás. Bora, Goiás. 2 e 0. Tá de sacanagem, irmão? São Paulo, São Paulo, Tricas, Morumbi, Paulista, Rogério Senne. Minha mãe. Olha, homem, cê viu ele ontem de noite chegando? Chegou cheio de história bêbado, bêbado, louco. Nossa, eu não aguento. E foda-se. Trim, trim, trim. Alô? Oi. Peraí, quer falar com ele? Dá, peraí. João! Eita porra. Caralho, João, tu esqueceu? Ai, meu Deus, amigo. A porra da roupa no farol. Vai lá, corre, todo mundo vai ajudar. Vai. Olha. Mas que porcaria, hein? Aquela porra ali, parece um Lego, olha lá. É um Lego. É da Shopee, tá vendo? Olha lá, ó, aparece. Rapaz. De novo, esses trotes, esses jovens. É a terceira vez nessa semana que eu sou chamado pra ver um caso de... Peraí, isso não é um Lego, não. Isso aqui, isso aqui é um... É o que você tá falando? Repete. Não tô entendendo nada. Esse cara tá maluco, fumou o quê, hein? Orégano? Isso aqui. Isso aqui é um narguilha infantil, senhora. Isso aqui é bem comum na Islândia. Na verdade, é da Indonésia. É meu vibrador, tá? Eu usava ele nas noites que eu tava carente. Hum, e você chamou a polícia por causa do seu vibrador, é isso mesmo? É, pelo visto é, né? É, né? E é isso aí, galera. Se inscreva no canal e mande para os seus amigos. E não se esquece de dar uma checada lá no meu projeto Pode Sim Podcast, podcast mais inesperadamente divertido desse Brasil. Beijo. Fui.